Eu tô chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planal. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. O caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas. Equipamentos. Computadores. Olha aqui. São marginais. Tem que ser tratado com criminosos. que fizeram isso contra a democracia e contra o Brasil. per explicaru do lugar. São marginais. Está spat不好意思. Tem que ser tratado com criminosos. Tem que ser tratada com criminosos. Tem que ser tratado com criminosos. Tem que ser tratados com criminosos. Entãobra賞 a sorceria. Tem que ser tratados com criminosos. Tem que ser tratados com criminosos. Obrigado.